Olha só que dia bonito, um ótimo dia pra vocês, tá começando o SBT e você e olha, um pequeno pensamento positivo todas as manhãs pode mudar o seu dia, viu? É, começa a pensar nisso, então vamos estar sempre atentos a tudo que a gente pensa e ó, ao tirar o pezinho da cama logo cedo, a gente tem que lembrar de agradecer sempre por mais um dia que tá começando. E hoje é terça-feira, muito obrigada pela sua companhia, o SBT e você tá aqui firme e forte mais uma semana e hoje o programa tá muito bacana porque eu já estou aqui com um convidado muito especial que é o prefeito da cidade de Cedral, José Luiz Pedrão, que todo mundo conhece como Pedrão, não é isso, Pedrão? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Agradeço o convite, tá, pelo SBT. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é tudo meu. E olha, o mais gostoso de conversar com o Pedrão é o seguinte, olha, desde que a gente falou que ele viria aqui no estúdio, ele falou com a produção, ele falou com todo mundo do comercial, ele quis olhar todas as imagens da cidade, ele tem brilho nos olhos, ele gosta de ser administrador e eu acho que isso é importante pra tudo dar certo, não é, Pedrão? Muito importante. Primeira coisa que a gente tem que ter é amor no que a gente faz, tá? No meu trabalho eu sou apaixonado, tá? Ser um gestor público, pra mim, é uma satisfação muito prazeroso e ainda mais numa cidade igual a nossa, Cedral, que é uma cidade que eu amo tanto, é uma cidade próspera, próximo de Rio Preto, pessoas magníficas, né? E aquele contato dia a dia com essas pessoas, então assim, é uma cidade apaixonante. Muito bom, e é apaixonante mesmo. Se você não conhece Cedral, a gente tem algumas imagens que a gente vai soltar agora pra você ver. É uma cidade aconchegante, gostosa mesmo e como é bom, né, cuidar e ver tudo isso na realidade de quem mora na cidade. Verdade, verdade. Você sabe que Cedral houve um ótimo crescimento, tá? Nós fizemos muita obra na nossa cidade, tá? Vocês estão colocando as imagens aí. E gestor público é o seguinte, é utilizar bem o dinheiro público. Sim. É transformar a vida das pessoas também, dando uma saúde, uma educação melhor, né? E vocês estão vendo aí que é obra e mais obras que a gente está fazendo. Tudo na vida da gente precisa de manutenção, não é, Pedrão? Tudo, tudo. Até as pequenas coisas, se a gente não fizer a manutenção, com certeza elas perecem. E imagina só a sua responsabilidade em pensar em tudo que a cidade precisa de manutenção, né? A gente vai mostrar agora algumas imagens das praças, do asfalto, da manutenção realmente que foi feita em Cedral e que é importantíssima, porque isso reflete no dia a dia de quem mora lá, não é? Ah, sem dúvida, né? A qualidade de vida hoje é o que a gente tenta buscar. Então, a gente tem aí várias praças que a gente foi feita, nós recapiamos todas as nossas cidades, as nossas ruas, desculpa, as nossas ruas. Mas uma coisa muito legal que você falou é que a gente tem que cuidar primeiro da alma. Ah, com certeza. É verdade, a gente tem que cuidar da alma primeiro pra gente poder trabalhar e mostrar o nosso trabalho pra nossa população. E deixar a nossa cidade em evidência também pra atrair investidores, tá? Eu acho que é um ciclo, né? Primeiro o ser humano e depois aonde ele vive. Isso é um ciclo, porque onde ele vive tem que estar bom pra que ele se torne um ser humano feliz aonde ele está, não é verdade? Sem dúvida, tudo isso mesmo. É gostoso demais. E olha só, o asfalto é bom demais quando tá assim, né, lisinho, tapete? Isso aí, nosso distrito industrial, que era todo terra, não tinha indústria nenhuma, a gente levou várias empresas aí, tá? E é o que você tá vendo aí hoje, olha, totalmente asfaltado, arborizado, com esgoto, iluminação, água. Daí a gente cuida da manutenção do asfalto e o carro da gente é que sai ganhando com isso e não precisa da manutenção. E o mais importante, gerando renda pra cidade, gerando emprego e gerando renda, que a gente precisa. Não é verdade? Sim. Então é um trabalho de oito anos aí, em busca de empresas pra gerar renda. E fica isso, as pessoas que eram antigamente fora, que vinham pra Rio Preto, ficaram na nossa cidade que poderia trabalhar hoje. Não, olha aí. Então ficam mais sossegados, não precisa mais pegar um transporte, vir pra Rio Preto, pegar a sua alimentação, vir pra Rio Preto. Hoje não, hoje eles estão lá dentro da cidade. Muito bom. Levando investimento. E eu fiquei sabendo também, Pedrão, que você fez também uma grande mudança na parte da frota da cidade. Ah, claro. Isso quando a gente assumiu a administração, em 2009, a primeira coisa, priorizar despesas. A frota era um braço da nossa administração que dava muitas despesas. Então a gente conseguiu toda, praticamente 100% de frota nova, nesses anos em que a gente está lá. E isso você acha que reflete diretamente também em quem trabalha com o serviço na rua? Claro, você dá uma condição melhor também pro operador, o funcionário público. Você também agiliza todo o serviço que tem a prefeitura com um custo muito menor. Muito bem, além da segurança, né? Sem dúvida, claro. De quem está trabalhando ali todo dia nas ruas, né? Isso mesmo. Agora, todo mundo fala muito da manutenção, de tudo e tal, mas eu acho que um dos itens mais importantes de qualquer lugar é a saúde. E eu sei que você também prioriza isso lá em Cedral, né? Claro, claro. Agora a gente vai colocar algumas imagens das unidades básicas de saúde. Por exemplo, essa daí, perfeito? Ah, tá. Olha, essa aí é uma que a gente fez agora em 2012, né? A gente atende a cidade inteira, urgência, emergência. E mais SAMU também, tá? Médico, 24 horas, tá? As ambulâncias trabalhando também, 24 horas. Todos plantonistas, enfermeiros. Nós temos todo o corpo técnico ali pra atender bem o paciente. Não falta medicamento, não falta material cirúrgico, não falta nada. Nunca faltou. E antes você sentia que as pessoas também, pra se tratar, saíam de Cedral, iam pra cidades vizinhas e hoje utilizam mais? Hoje, hoje, isso, isso. Olha, pela qualidade que a gente tem lá de saúde, isso mudou. Estão indo pra Cedral, buscando atendimento lá. Antes saia de lá pra vir pra Rio Preto. Hoje não. Estão ficando lá e vindo de outros municípios pra ser atendida na nossa cidade. Também, né? Tudo novinho, né? Ali, ó, você tá vendo ali, são obras que estão fazendo mais outras obras ali de UBS, em outros bairros, porque a gente tá tirando do centro, CCI também, tirando do centro e levando pros bairros as obras. Assim, o que que acontece? A população não tem que sair do bairro pra ir no centro. É consultado lá mesmo, onde eles estão. Entendi. E quanto ao lazer, eu tô vendo ali a quadra, eu sei que vocês da prefeitura também se preocupam, né? Com a área social, a área de lazer das pessoas, esse cuidado pra que seja aproveitado bem em todas as partes da cidade, né? Claro, é. Existiam alguns bairros antigos que não tinham nenhum tipo de infraestrutura básica. Não tinha ESF, não tinha saúde, não tinha quadra, não tinha escola. E nós estamos levando tudo pra lá, tá? Então, a gente tá levando aonde tá a população. A população não tem que sair. Então, tem bairros hoje que já existe toda a infraestrutura, tá? Então, a gente cuida muito bem delas, tá? Você passou aí o CCI, que são, hoje nós temos o CCI, Jardim Galante Central, São Luís. E um clube que vai ser inaugurado agora em julho, com piscina aquecida, academia. São 1.100 metros de área construída, só pra terceira idade. Perfeito. Ali tá vendo, olha, o conselho tutelar e realmente o cuidado que você tem com todos os detalhes é bem bacana. O conselho é um órgão também muito importante. É um outro braço da nossa administração, que é assim, a gente cuida muito das nossas crianças, tá? Hoje, eu acho que o essencial é cuidar desse jovem que tá vindo hoje pra não pegar um caminho errado. Então, a gente atua muito. As conselheiras estão sempre atuando e buscando o que é melhor, junto com a nossa promotoria, o que é melhor pra ajudar as nossas crianças lá da nossa cidade. E falando em crianças, não é, prefeito? Falar um pouquinho também do que foi feito na educação. Ah, foi uma revolução. A nossa escola é prioridade total, ela é referência hoje na nossa região. São salas totalmente climatizadas, todas climatizadas, tudo com loja digital. Uau! Uma merenda totalmente balanceada, tá? Para os alunos. Então, assim, é o nosso cartão postal na nossa cidade, é a nossa escola. Porque é o nosso futuro, né? Se a gente não colocar a criança aprender, o que será do nosso país? E é um reflexo, é uma coisa que acaba refletindo nos pais, né? A tranquilidade do pai trabalhar sossegado, sabendo que o filho tá bem acompanhado na escola. Isso, e a gente tem outra área que é o contraturno, que quando eles saem da escola, eles têm outras atividades para não ir para casa e ficar na rua. Então, 12 horas de escola, o dia inteiro, o integral, não é? Isso é muito bom, tá? Então, a gente foca muito nisso aí, a gente utiliza muito, bem claro, a gente usa bem o dinheiro público. Dá para se fazer bastante coisa, dá sim, é só saber utilizar o dinheiro público. Gastar onde precisa. Perfeito. E tem aí algum projeto que ainda está em andamento, que você fala, não, eu preciso concluir antes de... Não, tem vários projetos aí, que alguns eu vou conseguir até o final do ano concluir, outros, de repente, só vou começar. E uns que vão ficar aqui na minha cabeça há muito tempo, porque, quem sabe, lá na frente, tá? Mas tem um agora que a gente vai começar junto ali com a pista de caminhada, com o CCI, com a quadra, a UBS. Vai ser um núcleo e nós vamos começar uma obra que é um centro de lazer, que é academia, quiosque, pergolados, entendeu? Playground, tá? Para ter uma atividade, assim, chegar final de semana, a família tem onde ficar, entendeu? Com os filhos. Perfeito. E, prefeito, como é que é para a gente encerrar estar perto da população? Eu sinto que você tem essa proximidade muito grande com as pessoas que moram lá, né? Você tem as portas da sua sala abertas, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como que é receber esses problemas, encaminhar essa verba para realmente ver esse problema solucionado ali na frente? Porque as cobranças também devem ser muitas, né? Diárias. Por todos os lados, né? A gente vê no jornalismo, muita gente liga todos os dias para reclamar disso, daquilo, daquilo outro. É uma coisa que parece não ter fim. Mas como que é você ali, próximo da população, conseguir resolver tudo isso? Deve ser muito gratificante. A gente fica muito próximo porque é a seguinte, todo dia cada um entra com uma reivindicação. É um buraco que saiu novo, é uma ponte para você ser arrumada. É uma cidade muito bem cuidada, tá? É uma cidade que você não vê mato em calçada, você não vê praça suja, você não vê nenhum buraco. A gente já, quando acontecesse, imediatamente a gente faz o tapa-buraco. Então é uma cidade muito bem cuidada. Só que assim, para quem ama o que faz, tudo fica mais fácil. Então eu amo tanto o meu trabalho como a nossa população. Então eu faço de coração. E estou já sentindo essa saída, para falar a verdade. Porque é assim, é muito prazeroso o meu trabalho. Porque eu gosto, eu faço o que eu gosto. Então assim, de 1º de janeiro, o que vai ser? Não sei. Só sei que eu gosto de tudo isso. Mas isso vai acontecer. Eu estou segurando essa pergunta aqui, mas eu não posso fazer, né? Mas isso vai acontecer, infelizmente, tá? Mas eu trabalho pensando no povo. Então tudo, a minha vida ultimamente, nesses 15 anos de prefeitura, voltado para a nossa população. Trabalho constante, dia a dia. A gente deixa a família, a gente deixa o nosso outro empreendimento que a gente tem. E a gente foca naquilo que a gente foi ordenado por Deus. Que é essa missão. Não é verdade? Administrar pessoas, vidas. Administrar pessoas que realmente precisam da gente. E a gente está ali 24 horas. Muito bem. E Deus encaminha o restante. O importante é que você fez bom uso do tempo que você esteve lá. E com toda certeza, valeu a pena cada minuto, né? Ah, isso aí vai levar para a eternidade. Isso aí é a melhor formação que eu tive até hoje. Muito bem. A gente aprende de tudo. É isso aí, Pedrão. A gente aprende de lidar com gente, com pessoa, de corpo e alma igual a gente. Que é o melhor de tudo. Não tem dúvida. Eu quero aproveitar e mandar um beijo, porque a gente tem muita audiência, viu? Nosso programa tem muita audiência. Pode, fica à vontade. Eu quero mandar um abraço para a população central. Você está no meu coração. Hoje e sempre. Estamos sempre juntos. É isso aí, perfeito. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada e parabéns. Obrigadão. É isso aí. E agora você que está em casa, preste muita atenção, porque eu tenho um recadinho muito especial para você. É o Oral Sim que está chegando. O doutor Ricardo já está aqui. Olha, para você que sonha em fazer um tratamento com implantes dentários, agora sim chegou a sua hora. Tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, Mira. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, viu, Mira? Mira, você aí de casa que usa uma dentadura e acha que não tem condições de realizar um tratamento com implantes dentários, esta semana na Oral Sim, viu, Mira? Você aí de casa vai dar adeus à sua prótese móvel e voltar a ter dentes fixos novamente com uma condição, pessoal, especial de atendimento. É só ligar no 3363-3767 e agendar a sua avaliação, porque essa semana é especial para quem usa dentadura. Dê adeus à sua prótese móvel e volte a ter dentes fixos novamente. 3363-3767. Já pensou que gostoso, ó, você fazer isso aqui com a sua dentadura, ó? É isso aí. Bye, bye, dentadura. Não preciso mais de você. Nada de sofrimento. Não é verdade? É isso mesmo. Todo mundo pode fazer sim. 3363-3767. Você pode ligar para eles, tirar todas as dúvidas. Ou então, se preferir, pode mandar um WhatsApp aqui para o nosso programa no 17996-197821, que a gente encaminha diretamente para o doutor Ricardo e ele tira a sua dúvida. Será um prazer responder. 3363-3767. Bye, bye, dentadura, né, doutor? É isso mesmo. Dê adeus a ela. É coisa do passado. Obrigada. Boa semana, querido. Obrigado, Miro. Bom trabalho. Obrigada. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais entrevista bacana. É, o SBT e você continue. Eu espero você. É rápido. Estamos de volta com o SBT e você. E olha que bacana, a gente tem um espaço aqui aberto, que é o Fala Prefeito. Já recebemos diversas prefeituras e agora nós vamos passear pela cidade de Uxoa. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio José Cláudio Martins, prefeito de Uxoa, para a gente bater um papo a respeito dessa cidade bem gostosa que é Uxoa e de tudo que foi feito lá até hoje. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Bom dia a você, né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo pela SBT. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada. O prazer é todo meu, viu? E me conta uma coisa, sete anos, né, na prefeitura? É, sete anos e meio, né? Sete anos e meio. Já finalizando o nosso mandato. E aí o carinho todo por Uxoa, como é que foi nesse tempo todo? Olha, foi uma administração voltada para a população e nós temos uma equipe muito boa. Sempre que falam, o que é necessário para uma administração dar certo, né? É necessário que o prefeito, né, e as pessoas, né, que vão trabalhar na administração tenham o espírito público, né? Isso é muito importante. Então, tem uma equipe qualificada, uma equipe de pessoas, né, que realmente veste a camisa e que gosta do que faz, né? Tem um vice-prefeito que é médico, que trabalha das sete da manhã às sete da noite, né? Teu braço direito lá. Meu braço direito. Pode mandar um abraço para ele, que eu acho que ele está te assistindo, com certeza. É, então um abraço ao doutor Kleber, né, que é realmente um grande batalhador da saúde. É isso mesmo. Porque ninguém faz nada sozinho, né, prefeito? Ninguém. É o que eu sempre falo. Nada, nada, nada. O prefeito, se não tiver boa assessoria, se não tiver pessoas realmente competentes, né, auxiliando ele, não se consegue fazer nada. É, em todos os lugares é assim, né? Esse programa não estaria no ar se não fosse uma equipe grande e nada funciona, né? É o que eu sempre digo, nós não somos uma ilha, né, prefeito? Exatamente. E quem pensa assim, né, não vai para frente. Bom, e se você ainda não passeou por Ushua, a gente vai passear agora e vai dar uma olhadinha tudo o que foi feito na cidade, nesse mandato do prefeito. Então, pode soltar as imagens, vamos conhecer um pouquinho de Ushua. Olha aí, seja muito bem-vindo. É, seja bendito quem chega. Ah, seja bendito, eu li errado. Seja bendito quem chega. Ah, gostei mais ainda, então, melhor que o bem-vindo, bendito. Aí nós temos a nossa, né, praça central. Vocês também têm bastante cuidados, né, com as praças, com essa área. Nós revitalizamos todas as praças. Olha, olha lá. Todas as praças foram revitalizadas. Ai, que graça. As pessoas utilizam muito, né? Muito, muito, é um espaço, né, que realmente bem utilizado e muito utilizado pela população. Perfeito. Olha lá, e como fica bonito, né? Eu acho que a praça é a graça da cidade do interior, não é verdade? Exato. É, é onde marca ali e não se perde as características do interior. Com certeza. E elas bem cuidadinhas, então, muito melhor. Olha que amorzinho. Ah, muito legal. Muito boa mesmo. E aí tem os equipamentos também. Aqui nós temos essa, que nós vamos iniciar agora, que é uma academia para as pessoas deficientes. Ah, deficientes? Deficientes. Ali na praça? Na praça. Puxa, que bacana. E aí os... Aqui é o ginásio de esportes, que nós construímos, né, pista de caminhada, também os equipamentos de ginástica. Olha aí, é uma boa utilização de todos os espaços, né, perfeito? De todos os espaços. Isso que é importante. Tinha uma criançada feliz aí, brincando. Agora vamos falar de educação. Eu fiquei sabendo que as escolas municipais, muitas delas foram construídas do zero. Isso, nós temos, né, essa daqui é uma escola que nós reformamos, então nós construímos e reformamos escola, né? Certo. E hoje a educação, nós temos o sistema padrão SESI de ensino, desde a pré-escola até o nono ano. Que bacana. Então, quer dizer que tem um acompanhamento total. Tem um acompanhamento total, tanto na área, né, da educação, como do esporte também. Que nós temos o esporte do futuro, com aulas de dança, karate, judô, né, vôlei, basquete. A criançada, então, não fica sem ter o que fazer. De jeito nenhum. Isso é importantíssimo, né, porque depois fica sem ter o que fazer, faz coisa errada. Exato. Não tem jeito. Tem que deixar o dentro da escola, ou fazendo esporte, ou então em casa. Não tem jeito, né? E como é gostoso quando a prefeitura consegue se aproximar, assim, das famílias, né, prefeito? E ter o controle nas mãos do que está acontecendo. Sim, porque uma cidade pequena, o que que acontece? O prefeito, a casa do prefeito é a extensão da prefeitura. É verdade. E eu tenho a minha esposa no fundo social, a Marilda, que faz um trabalho divino, né, divino lá. Então, de aproximação das pessoas, principalmente das pessoas carentes, né, então isso é muito importante. Muito importante mesmo. Eu acho que vão sentir falta, né? Apesar de que os projetos estão concluídos e vão continuar, né? Estão concluídos e vão continuar, né? São projetos sólidos. Sim, isso que é importantíssimo. Isso que é importante, porque quando o projeto, ele atende, né, as reivindicações da população, né, então, quem quer que chegue não consegue mudar, né? Porque já está... Instalado. Instalado. E bem instalado. E bem instalado. Não é parede oca, não, viu, gente? Agora, vamos falar um pouquinho da saúde também. O que foi feito para a população a respeito da saúde? Olha, para a população, né, nós abrimos um laboratório de análises clínicas, já compramos um aparelho de ultrassom, né, só estamos alocando recursos para colocar em funcionamento. Nós temos várias especialidades, né, nós temos gastro, nós temos ginecologista, pediatra, né? Tem o pronto atendimento, né, que é muito bom. E temos o pronto atendimento, que é onde o doutor Kleber trabalha, das sete da manhã às sete da noite. E nós temos atendimento 24 horas por dia e nós temos um complexo ali, de uma central de ambulâncias, né, essas ambulâncias o dia todo para Rio Preto. E nós construímos uma UBS no São Miguel, no bairro São Miguel, né, que é um bairro populoso, né, e onde começou o Shoa. E então nós temos uma saúde realmente, né, que vale a pena. Muito bem, é isso mesmo. E também, né, eu vi que vocês mexeram no velório municipal. Eu acho também que é importante, não é? Então, o velório municipal, nós construímos ele. Ah, construímos? Construímos, é uma construção. Uma coisa que muita gente não gosta de falar, mas é importante, viu? É importante. É interessante, né, quando nós, algumas pessoas falam, mas velório, velório não dá voto, né? Eu peguei e falei, mas eu não faço, eu não quero construir um velório, né, pensando, né, na pessoa que faleceu. Mas sim no conforto da família, que passa uma noite ali, né, então isso é muito importante. E construímos um velório, assim, moderno, bonito, com luzes em volta, e um ambiente gostoso. Olha aí, tá vendo? Só é um cuidado que nessa hora é importante mesmo, a gente ter um pouquinho ali de aconchego e cuidado, né? Já é um momento difícil, né, já tem que estar ali pelo menos com o mínimo de conforto. E, prefeito, me diga uma coisa, como você enxerga a cidade de Ushua daqui a uns anos? Você não estará lá, deixará em boas mãos? E como você enxerga, o que você gostaria de ver em Ushua? Olha, eu gostaria de ver Ushua, né, uma cidade com mais empresas, com mais indústrias, né? Isso daí a gente consegue ver, né, através do crescimento São José do Rio Preto. Porque hoje já, com vistas à metrópole, então, todas essas cidades, o que vai acontecer? Elas vão se agregando mais a São José do Rio Preto. Então, quer dizer que a São José do Rio Preto ainda tem essa importância nas cidades que estão ao redor. Essa seria até a próxima pergunta, a importância das cidades maiores. Você acha que há uma aproximação cada vez maior? Rio Preto é fundamental, né, para todos esses municípios pequenos. Porque hoje agrega uma grande parte dos trabalhadores, né, que viajam todos os dias para trabalhar em São José do Rio Preto. Então, Rio Preto hoje é uma referência, né, em todos os termos, né, na saúde, né, e principalmente porque os municípios, né, eles têm que enviar os pacientes para São José do Rio Preto, né, porque hoje é uma referência. É, referência. Eu conversei agora, né, com o Pedrão, seu amigo, né, aqui de Cedral, e eu fiz essa pergunta para ele a respeito da independência dessas cidades menores. que elas ainda dependem, né, talvez de São José do Rio Preto, que é a maior aqui próxima, mas ao mesmo tempo, tendo uma boa saúde, tendo uma boa educação e tendo uma geração de empregos na própria cidade, você acha que isso tende a diminuir? Claro, tem, com certeza, né, com certeza. Então, o que está próximo, né, é mais usado. Uhum, entendi. Tá certo, prefeito, então foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns por tudo que foi feito, boa sorte daqui em diante, e vamos lá, né, vamos construir o show cada vez melhor. Ah, eu que agradeço, né, essa oportunidade da gente estar mostrando um pouquinho de o show, um pouquinho da nossa administração, né, e mostrar o carinho, né, que a gente tem pela população, que isso é muito importante. Muito bem, muito obrigada, viu? Esse daqui foi o quadro Fala Prefeito, amanhã tem Fernandópolis aqui no nosso programa com a querida Ana Bim. E você não saia daí, porque o programa só está começando, tem muita coisa boa pela frente, daqui a pouco eu volto. Oba, a semana só está começando e eu estou animadíssima, porque tem muita coisa boa pela frente, olha, que tal você começar a sua semana comprando, assim, um vestidinho como esse aqui que eu estou, hein? Que tal? Gostou dele? É da Contramão Moda Feminina. Gente, toda semana que eu vou lá tem novidade. Ele é em suede, então, quer dizer, o suede vai bem com tudo, né, gente? Se você coloca uma sandália, ele vai bem, se você coloca um sapato mais fechado, como eu estou hoje, também vai bem. E ele é todo em suede, mas ele tem esse detalhe aqui, olha, nas mangas e também aqui no barrado dele, que é um corte a laser. Muito bonito, que dá um toque todo especial em todo o vestido. Gostou? Então, dá uma passadinha lá na Contramão Moda Feminina, que fica aqui na Romeu Strassi, pertinho, tá? Pertinho em São José do Rio Preto, você vai ser muito bem atendido, vai encontrar vestidinhos assim, diversas outras peças em suede também, o preço lá é excelente. Fica a dica, minha amiga, hein? Aproveita. E agora eu quero ir lá para Araçatuba. Vamos lá, vamos ver como está o jornal. Marcelo Casagrande já está se preparando, daqui a pouco tem informação para a gente. Bom dia, Marcelo, tudo bem com você? Oi, Mira, tudo ótimo e com você? Tudo ótimo também. Fiquei sabendo que o nosso destaque aí do jornal é a respeito de drogas, é isso? Ficamos aqui na rota do tráfico? Exatamente, viu, Mira? Cidades aqui da nossa região, tanto Rio Preto, quanto Araçatuba, quanto Prudente, estão muito próximas aí das divisas, né, com o estado do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. O que acontece é droga entrando a rodo aqui. Só para você ter uma ideia, Mira, sabe qual a quantidade de entorpecentes apreendida na região da Araçatuba só em 2016? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que deve beirar o quê? Tonelada? Duas toneladas. Olha só, duas toneladas só nesse começo de ano, viu? Tem aí quase seis meses pela frente e muitas outras apreensões aqui na região. Bom, e tudo isso já ultrapassa o montante de todo o ano passado, viu? Trinta pessoas já foram presas aí ao longo de 2016 por tráfico de drogas. Muitas delas vêm em ônibus ou se não estão em carros passando pela região para fazer a distribuição do entorpecente. Daqui a pouquinho nós mostramos o porquê desse aumento e o que a polícia tem a dizer sobre isso. Bom, vamos falar também sobre a Olimpíada, viu, gente? O presidente Prudente recebeu a tocha olímpica e nas ruas da cidade, claro, não se falava em outra coisa, viu? O presidente foi a primeira cidade do estado de São Paulo a receber a chama. Muita gente participou. Foram 38 pessoas aí participando do revezamento e mais de 45 mil espectadores acompanhando todo esse momento histórico para a cidade. Foi uma festa muito bonita que varou aí à noite, só foi terminar por volta de 10 horas à noite lá no Parque do Povo de Presidente Prudente, que é a principal área de lazer. Atletas, personalidades, enfim, pessoas aí ligadas ao esporte ou não, também participaram de todo esse revezamento por mais de 8 quilômetros nas ruas de Prudente. Daqui a pouquinho nós mostramos aí como foi toda essa festa aqui na nossa região. Eu vou falar também, Mira, sobre uma situação aí complicada para as assistências técnicas que estão sofrendo e muito nesse ano por causa dos aparelhos eletrônicos que os clientes levam para consertar, mas não voltam para buscar. Entre os motivos tem a crise, né, o pessoal acaba ficando sem dinheiro para pagar o produto e outras realmente por conta de esquecimento, que acontece muita dor de cabeça e prejuízo aos donos dessas lojas. A gente vai mostrar quais são os direitos do consumidor nesse caso. Tem uma regra aí de prazo máximo para a retirada do produto. Enfim, todas as orientações no nosso jornal que começa ao meio-dia logo depois do SBT e você, Mira. É isso aí, eu estou dando risada aqui porque você acabou de me lembrar que eu deixei para consertar um secador e preciso ir lá buscar. Tem que correr para não perder o prazo, viu? Vou correr. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau, Mira. Beijão. Tchau. E, gente, olha, se você perdeu o programa de ontem, foi muito bacana porque a gente falou de bondade. Ontem foi o dia da bondade. E eu não posso deixar de mostrar um vídeo que nós fizemos, que era para ter entrado ontem, mas vai entrar hoje com toda a graça que ele merece. É uma casa que existe em Arassatuba que atende em média de 3.200 pacientes por mês. Na maioria são pessoas carentes que não tem como fazer um tratamento. Os trabalhos feitos na casa de fisioterapia, que se chama Sido Saraiva, são a fisioterapia, o ultrassom e a eletroestimulação. E vale a pena conhecer, olha, no dia posterior ao dia da bondade, tem gente que faz bondade o ano todo. Dá só uma olhada. Eu estive no hospital para fazer uma infiltração no braço. Após eu estar ali, eu vi uma senhora indagar sobre um valor que estava se cobrando dela pela fisioterapia. Se uma senhora se encontra aqui hoje questionando o valor que está cobrando pela fisioterapia, e eu imaginei aquilo comigo, dirá aquelas pessoas que realmente não têm poder aquisitivo, condições de fazer esse tratamento. Como que seria a vida dela? Se um pai de família hoje, que ele ganha um salário mínimo, ele tiver que pagar R$ 80 ou R$ 60 pela fisioterapia, e ele tendo que levar o de comer para a família, jamais. A fisioterapia vai ficar na hora que ele tiver uma condição. Só que o tempo vai passar e ele não vai fazer essa fisioterapia, e lá na frente a vida dele vai se tornar mais difícil. Hoje quem busca um atendimento específico aqui na Casa de Fisioterapia Sido Saraiva, são pessoas que passam pelo ortopedista, alguma área, um paciente que teve AVC, um paciente com problema ortopédico. Então, para chegar aqui hoje na Casa de Fisioterapia Sido Saraiva, basta ter um encaminhamento médico, já será agendada a avaliação, e na primeira avaliação ele já começa o seu tratamento. Eu tive um acidente gravíssimo em 2014, e eu tive uma fratura no fêmur, perdi 7 centímetros de osso, e no joelho também moeu, aí eu tive que pôr uma placa de titânio. Por eu ficar muito tempo imobilizada, eu tenho problema de fibrose, a minha perna não dobrava. E logo que abriu, eu vim, comecei a fazer, e eu voltei a andar aqui nessa casa. Nossa, aqui a gente tem de tudo, muito carinho, os meninos, a casa, aqui a gente tem psicólogo, tem psiquiatra, tem amor, tem carinho, a gente chora, a gente ri. Nossa, assim, o dia que a gente não vem aqui, a gente fica muito triste. Vem aqui, dá uma passada, vem a conhecer esse trabalho lindo que nós temos, com carinho e dedicação para cada paciente. Inclusive nós temos a casa de apoio de Barretas e Jales, mas a casa de fisioterapia que atende diretamente a população de Aracatuba, hoje já vem paciente já da cidade nossa, aqui da nossa região. E é muito gratificante, tudo a custo zero da população, é 100% filantrópico o nosso trabalho. A satisfação para a gente é grande, é com o que eu falo, não somos nada nesse mundo que nós vivemos, mas a gente poder ter aonde, seja de que forma for, contribuir um pouquinho, a gente vem fazendo a nossa parte. Meus parabéns, viu, a todos os envolvidos, porque quando a gente vê uma reportagem como essa, a gente vê que tem esperança, né, a gente vê que lugares assim são reais e que ajudam mesmo a população. Então parabéns a todos e que, olha, vocês prosperem, 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 e que de uma se tornem muitas e muitas casas, viu. E olha, agora eu quero falar da Giga. Você é da região de Aracatuba, já conhece a Giga faz tempo, né, já é sucesso. Nós aqui de São José do Rio Preto recebemos agora duas lojas, é, e olha, o sucesso é grande mesmo, por quê? A loja é enorme, tem muita variedade e o preço é excelente, confira só. Qualidade, variedade e preço baixo de verdade a Giga tem para você. Aproveita e vem buscar conjunto 3 peças redondo da Biovita. Esse aqui facilita a sua vida e deixa os produtos mais fresquinhos. só R$19,99. Agora a loja inteira, cheia de promoções, mas agora eu vou te mostrar a saladeira que é sensacional. De 6 litros, só R$14,99. E tem muito mais por aí, olha só. E tem conjunto de mantimentos, 5 peças, só R$29,99. Agora, nesse período de inverno, que está todo mundo querendo tomar aquele cafezinho quente para toda hora, aqui na Giga você vai encontrar, e por um preço inacreditável, dá uma olhada na garrafa Rolha, 1 litro, ela era R$22,99, foi para R$14,99, preço legal, né? São 4 lojas, José Foz, no centro, em Presidente Prudente, Anitta Garibaldi, em Arassatuba, 44. Tem também duas em São José Rui Preto, na Bernardino e também na Voluntários de São Paulo. Giga, qualidade, variedade, preço baixo, aqui você encontra. Com certeza, obrigada Mari, um beijo para você. E olha, você de casa, vá lá numa loja Giga que você vai economizar muito. E agora eu quero te contar uma coisa, olha, de 18 a 22 de julho, aqui no SBT e Você, nós vamos ter a Semana do Empreendedor. O que vai rolar nessa semana? Você vai conhecer histórias de vida inspiradoras. E hoje nós vamos conhecer uma delas, a história do Cauel Lott, para começar muito bem. O empresário rio pretense que não teve medo de ousar. Agora é com você, Cauel, mostra para a gente. Tudo começou no ano de 2015, Em maio do ano passado, nós recebi um contato de um amigo que conhece o trabalho da gente no franchise e me ligou pedindo para que eu pudesse dar algumas dicas e sugestões para um outro amigo em comum que estava num negócio de pagamento eletrônicos. Deste café que nós marcamos, surgiu a ideia de criarmos uma rede, uma franqueadora de pagamentos eletrônicos. Uma modalidade de franquia inédita, né? Seríamos os primeiros e os únicos a empreender nesse setor. E fizemos primeiro um trabalho de diagnóstico, onde nós ficamos três meses avaliando como que funcionava o mercado, quais seriam as melhores alternativas e o que nós poderíamos oferecer de diferente. Tendo em vista que nós iríamos atuar no mercado onde só tem gente grande, né? Os bancos e os players muito gigantescos. Então, depois desse diagnóstico, nós chegamos à conclusão que nós iríamos inovar de fato, oferecendo para o mercado uma solução muito específica e para um nicho específico, que era o nicho de pequenas e médias empresas. E aí começamos, né? Hoje eu sou um dos acionistas da empresa, que são 11 sócios. Cada um tem um papel que é fundamental no negócio. Iniciamos há 11 meses e já estamos com uns 550 unidades franqueadas em todo o Brasil. Tudo aconteceu de forma sem a minha vontade ou o meu controle, né? Eu trabalhava há 10 anos na Operadora Vivo, em São Paulo, e devido a uma reestruturação da empresa, eu saí em 2012 e aí voltei a São José do Rio Preto, que é minha terra natal, eu sou rio pretense, né? E aqui surgiu uma oportunidade, num café com um amigo, para a gente empreender e abrir um negócio de franquias, unindo as competências de cada um para formar uma rede, né? Eu sou uma pessoa que tem um perfil muito conservador, né? Eu usei as minhas economias para fazer investimento em imóveis, uma galeria, no início, justamente por isso, porque eu não gostaria de arriscar e perder. Então, se eu pudesse dar uma dica, a primeira seria que, primeiro, pedisse ajuda para os amigos, para as pessoas que têm relacionamento, optasse por algo ou segmento que a pessoa, de fato, gosta de trabalhar ou entende, ou tem algum entendimento e know-how, né? Até porque a gente só pode ser bem-sucedido se a gente faz aquilo que a gente gosta. E, no meu caso, eu pedi orientação a Deus. Eu orei, pedi que Deus confirmasse se realmente a vontade do meu coração era a vontade de Deus. E aí tudo começou. Hoje a gente trabalha, como é uma franqueadora, trabalha a nível nacional. Eu tenho sócios que são diretores da empresa e que trabalham junto comigo. A gente trabalha com uma sinergia muito boa. E cada um de nós tem um papel fundamental. Como é uma operação nacional, a gente conflita as agendas ou administra a nossa agenda com uma rotina de viagens, uma rotina de trabalho e de suporte à nossa rede, né? Nossa principal missão é encantar os nossos clientes. E os nossos primeiros clientes são os nossos franqueados. Com certeza valeu muito a pena. E o ponto principal, além de ser um negócio, ser uma atividade que toma o tempo da gente como homem, como empresário, como empreendedor, ele também ajuda a vida de muitas pessoas. Hoje nós temos mais de 600 famílias que se beneficiam, né? Ou seja, a empresa gera emprego e renda por todo o Brasil. Então isso é um motivo de muita alegria para toda a diretoria e para os acionistas da empresa. A gente tem que fazer um trabalho pensando no tudo. A primeira questão é assim, empreender significa trabalhar muito mais do que ser empregado. Você não desliga, né? Você está o tempo todo pensando em maneiras e estratégias para você oferecer o melhor para o seu cliente. Ser bem-sucedido como empreendedor ou como empresário significa você ter que fazer melhor do que aqueles que estão já no mercado e estão fazendo. Então implica dedicação, desempenho, comprometimento, inovação constante, né? E pensar não somente no seu negócio, no seu retorno, mas sim todos os seus colaboradores, qual é a satisfação, qual é a maneira que os clientes enxergam a sua empresa e até contribuir para a sociedade como um todo, né? Nós estamos instituídos dentro de um país, dentro de uma cidade, então é fundamental que a gente trabalhe pensando no todo. São 11 meses que nós estamos no mercado, já são 550 unidades franqueadas e, graças a Deus, centenas de famílias trabalhando e gerando renda e nós somos um bebê enquanto empresa, né? Não temos um ano de vida ainda, então as perspectivas da empresa são de crescimento acelerado. Parabéns, Cauel, é isso mesmo! Você agora já abriu a nossa Semana do Empreendedor que começa daqui a algumas semanas, a gente já quis abrir logo com você para mostrar o foco no seu objetivo, não é? E é isso que dá, o resultado é sucesso! E olha, você não saia daí, daqui a pouco tem artista plástico Eduardo Bittencourt aqui com a gente, ele trouxe uma surpresinha, é, fica aí, a gente já volta, um rápido intervalo. E você sabe quem faz aniversário hoje? A cidade de Regente Feijó, faz 94 anos e eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que mora em Regente Feijó e acompanha o SBT e você, a gente tem muita audiência, então olha, um beijo para a cidade, um beijo para todo mundo que mora em Regente Feijó, 94 anos, hein? Parabéns, viu? E agora a gente vai falar de sorte, você é um cara de sorte? Você sabe da promoção que está rolando no Cefade? Gente, é muito legal, olha, se você ainda não foi lá tirar sua carta e se matricular, você está perdendo tempo, agora não tem mais desculpa, aqui está difícil arrumar emprego, que ninguém olha meu currículo, agora você pode mudar de vida, você pode começar uma nova carreira, ser até dona do seu próprio negócio. Com a promoção Curso da Sorte da Cefade, fica mais fácil ainda. Como é que funciona? É assim, ó, fazendo sua matrícula e optando pelo pagamento à vista, você vai tirar uma dessas cartas que estão lá na Cefade, tá? E olha, cada carta possui um desconto, os descontos variam de 20% a 50%, olha só, vamos ver? Essa daqui, por exemplo, ahá, 50% de desconto para você. E além disso, cada carta tem três procedimentos para você escolher um e ganhar totalmente. Olha aqui, esse daqui é um corte de cabelo, ou uma hidratação capilar ou uma drenagem linfática, além do descontão aqui, viu? Então não tem como perder essa grande oportunidade de começar uma nova profissão. Mas atenção, você tem que correr, fazer sua matrícula rapidinho para garantir a sua vaga, porque é só até o mês que vem. Você não vai perder essa, né? Anota aí o endereço, rua Silva Jardim 2825, bem aqui no centro de Rio Preto. Passa lá, confira todas as regras da promoção e olha, mude de vida, porque você sabe, quem faz Cefade faz sucesso. E agora eu quero falar de amizade. Sabia que eu fiz um grande amigo aqui em São José do Rio Preto? É o Eduardo Bittencourt, artista plástico. Ele esteve com a gente aqui há um tempo atrás e nós fomos lá no Iguatemi conferir a exposição dele e ele trouxe uma surpresinha para a gente e a gente vai te mostrar aqui no estúdio já já. Veja só quanto talento. Música E essa exposição maravilhosa que você acabou de ver pertence a este pintor aqui, ao Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, prazer. Prazer. Eduardo, explique pra nós sua inspiração, o que que te leva a fazer quadros tão belos e coloridos que chamam a atenção? Você já falou, as cores. Eu gosto muito de cor. Esse é um estilo pop art e esse estilo é bem colorido, ele retrata as personalidades, celebridades, desde Mona Lisa, Audrey Hepburn, Elvis Presley, James Dean, que está aqui fazendo o maior sucesso, Madeline, e também pessoas comuns. Música Eu pego as imagens que elas são óbvias, que são de fotógrafos super famosos, ou às vezes retratos, ou outras pinturas também, e eu trago ela, tento trazer ela pro meu mundinho, pras minhas cores, pra minha forma de pensar, de ver, e as cores são uma forma de eu deixar esse quadro alegre, esse quadro mais vivo. Que legal. E o Eduardo fez um quadro especial, é isso, Eduardo? Exatamente. Esse quadro, ele é da esposa do Geraldo Alckmin, da Lu Alckmin, e ele vai ser entregue pra uma amiga nossa. Pra Mira? Pra Mira, exatamente. Logo mais ele vai estar aí com você, Mira, e em boas mãos. Com certeza. Já estou curiosa pra conhecer. Nós não vamos mostrar aí porque a Mira vai apresentar, não é mesmo? Exato. Muito bem. Tchau, gente. Que legal. É isso aí. Ele já está aqui comigo, Eduardo Bittencourt, um querido, pessoa muito talentosa, e além de tudo, que tem humildade no coração. E você sabe que quem tem isso vai longe, né, Edu? Olá. Tudo bem? Bom dia, pessoal, de novo. Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigado. Linda a sua exposição. Você viu? Me conta. E até quando vai? Até quando ia, né? Ah, já acabou agora, é verdade. Não, era pra terminar dia 22. Foi prorrogado pro dia 30. E agora o pessoal ganhou mais alguns dias aí. Eu também, né? Um presente. Dia 3, domingo, ainda vocês vão poder estar conferindo lá meus quadros, a exposição. E o convite fica aberto a todos. Show de bola. E o quadro da Dona Lu já está aqui comigo. Olha só como ficou lindo. Pra você que tá em casa, pra você entender, é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma entrevista exclusiva com a primeira dama, a Dona Lu Alckmin. Ela vai me receber no palácio daqui a alguns dias. E ela, por ser um exemplo de mulher, ela por ser realmente uma pessoa encantadora, nós dois tivemos essa grande ideia de homenageá-la. E a gente vai levar. Eu vou levar esse quadro pra ela, em nome do Eduardo, em nome de todo mundo aqui de São José do Rio Preto. E eu tenho certeza que ela vai adorar, porque ficou a coisa mais linda, hein? Ah, você gostou. Ah, eu gostei muito. E como é que foi se inspirar assim? Como é que é? Porque eu cheguei pro Edu e falei, eu vou lá na Lu Alckmin. Se vira! Se vira! Foi bem assim. E ele se virou bem, né, gente? Foi bem assim mesmo. Obrigada. E o WhatsApp, ele, vai aí, vai aí. Eu preciso levar pra ela. E tem que ser uma coisa especial e bonita pra realmente realçar a beleza dela. E aí? Olha. Como é que foi? Ela é linda, né? Na verdade, ela é uma mulher muito... Ela tem... Faz muita coisa legal, assim, social. Pesquisei bastante também sobre... Eu tentei apenas refletir um pouco da minha arte já pelo estilo próprio dela. Acrescentando as cores, umas formas diferentes, um fundo diferente. Tentando trazê-la um pouco mais pra frente do quadro. E deixando no estilo mais pop. Sim. Que é um estilo que eu... Meu estilo que eu sigo, né? Sempre. Ficou excelente, porque realmente você conseguiu aí expressar isso que eu falei agora, esse brilho nos olhos que eu sempre digo, o sorrisão que ela tem, né? Sensacional. E eu vou ter o prazer de entrevistá-la daqui a alguns dias. Depois eu te mostro tudo, como é que foi, tá? E vou levar um beijo seu pra ela também. Por favor. Vou levar a sua obra, vou levar o seu carinho. E com certeza ela vai adorar, né, gente? Você gostou? Ai, legal, né? Depois você vê lá. Entra lá na internet pra você ver como ficou perfeita a expressão dela. Ficou muito bacana. Obrigada, viu, Edu? Valeu. Eu que agradeço. E daqui pra frente, como é que você tá aí? Pra onde você vai? Olha, a princípio eu vou estar fazendo algumas exposições em São Paulo, que já estão fechadas. Os lugares eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais, no site. Certo. E pra esse ano já tem uma exposição fora. Opa! Eu vou estar indo pra Itália, Firenze, na Itália. Opa! Vou lá cobrir você, então. Vamos, vamos. A gente já aproveita e já faz um tour por lá. Né? Imagina que delícia. Não, pensou que fez amor? Não vai dar muito certo. Não, não, acho que não. Não, vai sim, vai sim. E pro ano que vem também tem mais algumas exposições no Brasil e fora também. Muito bem. Você merece toda a sorte do mundo. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Obrigada pelo quadro. Eu amei. Ficou exatamente disso. Espero que ela goste também. Lógico que ela vai gostar. Não tenha dúvida disso. E você de casa, fique com Deus. Um beijo grande pra você. Amanhã tem mais SBT e você. Ó, se cuida. Juízo na cachola. E bye-bye.